É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí Edi Pedro de Sorocaba, solta o Mandelão caralho É o New York, chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro meu Do vídeo vou te botar e eu boto com pressão Então o Brasil sempre para na rabatomata 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 O GW hoje de porta, nunca fofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra chocar E aí Edi Pedro de Sorocaba, solta o Mandelão caralho É o New York, chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro meu Do vídeo vou te botar e eu boto com pressão Então o Brasil sempre para na rabatomata 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 O GW hoje de porta, nunca fofo sem parar Eu vou botar, 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 vou bot